Você sabia que embaixo do Monumento à Independência existe a chamada Cripta Imperial? Nela estão as urnas funerárias de Dom Pedro I e também de Maria Leopoldina e Dona Amélia, que foram as duas esposas dele. A cripta está temporariamente fechada, mas normalmente é possível fazer a visitação. O monumento fica no Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, em São Paulo.